Sério, cara, como é que o cara faz isso? Você conseguiu cancelar a gente na vida real com a galera lá do boteco, pô? Eu quase fui atacado pelos pinguços, agora a culpa é minha. Ô, Ferdinando, tu chegou no bar cheio de bar pedindo um gin com hibisco e jasmin, irmão? Ah, tá, é proibido ser viado agora nessa cidade? Eu não sabia. O problema não é esse. Tu ofendeu a masculinidade frágil dos caras quando tu falou me dá uma louvia de plástico pra pegar o Torres. Eu te ofereci shopping e tu falou, eu quero o Soxon de Beach. Ah, pelo amor de Deus. Antes que eu ia estragar minha unha, minha francesinha tinha acabado de fazer. Ferdinando, você desligou a televisão na tomada no meio do jogo de futebol, irmão. Lógico, uma barulheira hétera. Vocês são histéricos, né? Vamos falar sobre isso? Você desligou na hora da marca do pênalti. Era pênalti, Ferdinando. Nós, bichas, não seremos mais silenciadas. Aliás, cadê ele errando, gente? Ué, eu achei que ele tava contigo. Tá, não? Só se tiver debaixo da capa de invisibilidade, né, Hélio? Olá, olá, que tal? Seguimores, seguijandros. Eu quero dizer que eu sou um legítimo carioca de la gema. Eu estava num bar, começou uma confusão. E eu separei a briga, eu comecei o movimento deixadizo e trouxe a paz de volta. Ah, fiquem aí então com a pomba da paz, que eu tenho um descancelamento pra correr atrás, tá bom? Eu não tô acreditando nisso, gente. É muita humilhação pra um episódio só, cara. Ai, Ferdinando, você não vai acreditar. Agora, além de cancelada no Meier, eu tô cancelada no Leblon, viado. Ai, eles falaram assim, pra eu voltar pro Meier, já que eu prefiro lá. Menina, que trabalho de atriz. A comunidade leblonense tá falando pra eu voltar pro subúrbio, já que eu prefiro lá. Fiado. A mesma coisa aconteceu comigo, Jéssica. Mas assim, eu percebi que eu preciso me descancelar com as irmãs da Quinta Gay, porque só elas me entendem. O que vocês vão fazer agora, Ferdinando? Cara, eu acho que a gente vai ter que pedir desculpa. Não. I must call to say I love you. Tereza. Ai, para. Eu, hein, tô desde cedo querendo descansar e você chamando meu nome. Tere, Tere, Tere. Esquece Tereza, né? Você não tem noção, Terezinha. A gente deveria ter seguido o seu conselho, tá? E pedido desculpas logo. Agora, Vilão, uma bola de neve, a gente tá ferrado, cara. Falei, falei, patuz. Tinha que quer que me ouvir. Bora, vou fazer uma live. Bora, pra defender vocês. Bora. É? Bora. Peraí que eu vou falar primeiro. Fala. Só um instantinho. Oi, Tete Lóvis, tudo bom? Alô, meu meia, Madureira, Vila, Kennedy, Banco, Salta Cruz. Vai falar o Rio de Janeiro inteiro? Vamos logo com isso, Tereza. Calma. Calma, Caíta, peraí, peraí. Ó, aqui, vou botar dois colegas minhas, duas amigas minhas, pra falar com vocês. Que eles têm um negócio importante pra poder falar. Deixa eu virar aqui. Vai. Um, dois, três e... Desculpa. Por favor. Por ter falado mal do Meir, ter falado mal do Leblon, foi uma besteira. Por ter renegado as origens, entendeu? A gente aprendeu uma lição super importante. Porque no fundo, no fundo, no fundo, no fundo, bem lá no fundo mesmo, naquele fundilho lá, entendeu? A gente ama, a gente ama o Meir, a gente é do Meir, a gente só está no Leblon. E quem sabe futuramente a gente esteja, assim, numa Itália, numa Nova York, eu grávida de um príncipe Dubai, né? Alô, alô a dica em Multishow. Tá bom, tá bom, já foi. Agora você é meu fã, pode seguir as dois. Eles estão o quê? Descancelados. Quem mandou foi quem? Tereza Tizil. Às vezes, eles dois pisa na bola. Mas no fundo, no fundo, no fundo, eles são o quê? Eles são gente boa, né, não? Eles são gente boa. Beijo, meu tetelão. Beijo, meu meia Madureira Tijuca. Alô, Santa Cruz, Cidade de Deus. Gente, não vai acabar nunca. Acaba com isso, Tereza. Ah, fala no fim do episódio, amor. Valeu, hein? Ai, estou me sentindo até mais leve, mais evoluído. Não é, bicha? Confesso que eu estou um pouco dolorida, sim. Morra, que inveja! Cancelaros! Eu estou bombando. Bombando na internet. Cara, ganhei mais de mil seguidores em menos de uma hora. Que porra é essa, Thomas? Eu redublei aquele seu vídeo, dizendo que veio para o LeBan florçada. O vídeo ficou maravilhoso, estourou, bombou, viralizou. Eu sou o rei da internet. Espera aí. Não ficou bonzão, não ficou bonzão. Está bombando, brother. Está bombando, irmão. Bombando, só que é o contrário, né? Só que não, meu amor. Você está cancelado. Como, como, como? Você é cancelado, velho? O que é cancelado? Por quê? A redublagem é parte integrante da cultura gay, mon amor. Isso é apropriação cultural. Como assim, velho? Não é possível. Olha aqui. O mundo não precisa de mais um padrãozinho que nem vou... O que é padrãozinho, velho? É um branco sarado de queixo quadrado. Mas o meu queixo é redondo. Você é um branco, velho? Eu sou um branco.